Chupa cabra, eu mato as criancinhas, eu acordo elas de noite, eu mato umas ovelhinhas, eu roubo as galinhas do vizinho, eu fumo um pouco de maconha, porque eu sou chupa cabra, depois eu faço filme, saio correndo as pessoas, não gostam de mim, quero me matar, porque eu sou chupa cabra, eu mato elas de dia, de noite, eu chupo sangue, eu sou chupa cabra, eu fumo um pouco de maconha, um pouco de weeb, maconha, caralho, sou chupa cabra, o que que vocês queriam pro chupa cabra, se vocês eu sou chupa cabra? Coração! Basta cabra, o que que eu digo?